Bem pessoal, eu estou trazendo mais um vídeo da série suporte para o programa Aurora e com ele irei mostrar como utilizar o recurso modo de análise esse recurso aqui, modo de análise no vídeo passado eu mostrei como utilizar o recurso análise de partida que encontra-se nessa opção aqui, treinador, análise de partida se você ainda não assistiu o vídeo, você pode dar uma olhada no canal, no Youtube na lista dos vídeos do canal ou também você pode utilizar o site damasciences.com.br e navegar nessa opção aqui, onde tem tutoriais sobre o programa Aurora tem uma série de vídeos aqui, onde você vai poder explorar ao máximo os recursos que o programa oferece então assim, para fazer um exemplo aqui, eu vou pegar uma partida que nós temos aqui no banco de dados, inclusive a mesma partida que eu utilizei no vídeo passado aí o que acontece, a diferença do modo de análise em relação ao análise de partida é que assim, no análise de partida o programa irá analisar de forma automática todos os lances e vai inserir inclusive variante também, conforme você determinar aqui já no modo de análise, é mais interessante, como eu falei, eu acho mais bacana porque você pode montar posições específicas, você pode analisar a partir de um certo ponto ou seja, eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou reproduzir aqui essa partida e vou analisar a partir de um certo momento aqui por exemplo aqui digamos que aqui seja um ponto que eu acho crítico na partida e agora eu quero que o programa faça análise diferente lá do análise de partida, ele analisa tudo mas aqui eu tenho um controle, inclusive eu acho mais interessante aqui porque você pode ter um controle sobre a questão da profundidade da análise então assim, uma vez que você montou a posição aí você vai dar um start aqui aí ele vai começar a processar a partir daquela posição montada ou seja, o último lance aqui foi das brancas aí ele começa a analisar aqui e se você quiser estender a análise para ver também as subvariantes aliás, as variantes você pode clicar com o botão direito em cima aqui qualquer ponto aqui da área e estender a análise aí ele vai dar todas as variantes possíveis aqui o que que acontece a ideia desse modo de análise é isso aí você monta a posição se você tiver um estudo se você joga uma determinada abertura e você tem dificuldade em um determinado momento ali da partida no caso da abertura você pode escolher a variante ou o sistema e a partir daquele momento você solicitar o programa que faça um estudo só que o que a gente precisa ter em mente é a questão da profundidade da análise certo? a dica é você deixar o programa atingir uma profundidade acima de 30 30, 31 isso vai depender da complexidade também da posição certo? mas é recomendado, independente disso você deixar pelo menos 30 certo? aí o que que acontece se eu quiser por exemplo inserir aqui ali o programa ele tá indicando o cara ele jogou aqui o C7B6 o Lourival jogou C7B6 certo? C7B6 o programa ele tá processando aqui nesse momento ele tá indicando o F8 E7 esse lance aqui não quer dizer que é o melhor nesse momento o programa tá indicando ele como o melhor em relação aos demais de baixo aqui certo? porque esse primeiro de cima é o que ele tem de mais relevante né? mas não quer dizer que seja o melhor nesse momento isso porque o programa ele ainda tá na profundidade 27 certo? mas aí digamos que eu queira seguir aqui eu dei o lance o Lourival jogou ali aí o programa ele vai continuar analisando aqui também ele vai sugerir aqui ou seja o cara jogou lá B6A5 aliás B4A5 foi no caso o Alexandre Candarola o programa ele tá também indicando nesse momento o B4A5 certo? aí se você quiser por exemplo inserir uma determinada linha aqui que ele tá analisando aí você pode clicar com o botão direito aqui ó e adicionar a variante agora você só vai fazer isso quando o programa ele atingir acima de 30 porque não adianta não é recomendado na realidade não é confiável você inserir uma variante antes da profundidade 30 mas se você digamos que o programa chegou em 30 você deseja inserir essa variante aqui aí você vai clicar com o botão direito e vem aqui adicionar a variante então você percebe que diferente lá do outro modo que é o modo da análise de partida o programa ele insere de forma automática e aqui a gente tem um controle certo? então o legal pessoal dessa função em resumo é que nós podemos montar a posição que a gente desejar em especial em momento crítico por exemplo eu vou aqui eu vou encerrar essa partida aqui e vou montar uma posição de tablita imagina uma situação aqui eu vou montar aqui apertar aqui nessa instalar posição nessa opção e vou colocar aqui A1 para G5 e D6 para E5 então assim para me solicitar que o programa ele faça uma análise sobre essa posição para mim ter um norte para mim ganhar tempo no momento da abertura aqui principalmente como eu sei que essa posição é complicada aí eu já posso apertar o start aqui o programa ele vai analisar e quando chegar lá na profundidade 30, 31 aí eu vou pegar aqui com o botão direito e adicionar aqui pronto aí já vai para ali ele já pega a linha principal e essas de baixo aqui são as variantes digamos chegou em 30 aqui aí eu vou lá botão direito adicionar a variante e lá eu vou inserindo então é dessa forma que funciona eu acho muito bacana inclusive você pode pegar uma variante também de uma abertura vou montar aqui vamos repassar uma partida tradicional aqui que o pessoal joga muito foi muito utilizado em competições essa aqui é a abertura australiana e vou mostrar um detalhe bacana aqui deixa eu ver aqui não vou voltar aqui pronto eu vou mostrar essa linha aqui só para vocês verem um detalhe aqui aquela variante que tem os golpes você veja que o programa está processando aqui eu poderia ter parado aqui e deixar ele processar só no momento que eu quisesse desejasse por exemplo eu joguei o E1 D2 aí o cara joga isso aqui o teórico armou aqui o balão aí eu jogo aqui que é um lance também que é teórico o correto é trocar aqui só que digamos que o cara jogou aqui aí tem lá no livro do jornal dizendo que isso aqui é perdido certo porque o cara vai dar aqui vai dar aqui e vai montar certo então é tido isso aqui como perdido se eu clicar aqui se eu apertar o botão aqui de start o programa ele vai começar a processar e logo ele vai ter aqui como linha principal ele está informando que existe um empate para as negras não está perdido para as negras está dizendo aqui as possíveis jogadas das negras tudo perdido aqui mas existe uma linha de empate qual é a linha de empate ele joga hoje 7h6 inclusive eu posso até inserir aqui o botão direito adicionar variante no caso eu adicionei a linha porque esse de cima aqui é a linha principal então pronto ele joga aqui o cara toma as duas e agora jogou H8 as amarelas não pode coroar dama como vai conseguir as negras o empate tranquilo então isso aqui era tido como perdido o programa é tão interessante para isso aí você monta a posição crítica e aí você solicita análise só que para você ter um resultado positivo como eu já falei você precisa realmente deixar ele atingir uma profundidade considerável e essa profundidade ela é acima de 30 certo então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você tiver alguma dúvida deixe aqui nos comentários tá se você gostou do vídeo deixe o seu like certo eu vou estar fazendo aí novos vídeos você vai entrar pode estar também entrando lá no site da mais ciências e acompanhar direto lá da página principal de tutoriais certo e é isso aí forte abraço e até a próxima tchau tchau